Fala galera do canal falando de futebol pai e filho, tudo bem com vocês? Matheus, nada, trazendo pra vocês mais um videozinho aí, né pessoal, isso mesmo E aí a gente tá trazendo essa entrevista pra vocês aí com o Rian, atleta do Flamengo, zagueiro no caso Né, o menino aí, prodígio aí que tá aparecendo no futebol, moleque show de bola E aí ele trouxe aí pra gente as suas respostas, eu aqui trazendo as minhas perguntas Vocês vão ver aí que ficou muito legal, ficou da hora, tá, eu espero que vocês deixem o seu like Inscreve no canal aí, compartilhe, comente e ative o sininho de notificação, beleza, fechou? Tamo junto, bora pra entrevista que ficou legal demais Valeu pessoal, espero que vocês gostem mesmo, hein Qual é o seu objetivo dentro do futebol? O objetivo no futebol é ser um grande jogador e jogar fora do Brasil e jogar pela seleção brasileira Como você descobriu o seu dom para o futebol? Brincando na rua quando eu tinha 5 anos de idade com meus amigos, eu descobri que tinha dom para o futebol Como é o seu dia a dia no Flamengo? Treino muito puxado e futsal é quarta e sexta e campo é terça e quinta E o treino lá é muito puxado e muito preparo físico, muita técnica para jogar Quem é a pessoa da sua família que mais te apoia? A minha mãe, ela me apoia desde pequeno, desde quando eu comecei a jogar bola E agora o meu padrasto vai me acompanhando muito, me dando informações para me jogar melhor E é isso Em que posição você joga? Valeu um pouco mais sobre ela O jogo diz a Jane E é uma posição que não pode ficar brincando muito ali atrás com a bola É uma posição de grande risco E não pode ter medo de levar bolada e nem medo do seu adversário E é isso E é isso